Você sabia que existem aplicativos que ajudam você a saber o nome da música e até mesmo o artista? Apenas você colocando o aplicativo pra ouvir aquele som? Pois é, a tecnologia tá aí pra isso. Olá, quem é você? Eu sou o Bassani. Às vezes uma pessoa tá ouvindo uma música no rádio e não consegue saber o nome daquela música porque no final, quando acaba de tocar, o radialista não fala o nome da banda, muito menos o nome da música. E a música era tão boa que você passa a sua vida querendo ouvir aquela música de novo e não consegue. Bom, pra não acontecer esses momentos e você ficar sem saber quem que era o artista e quem que era a música, tem um aplicativo que eu uso que é excelente pra esse tipo de coisa. Inclusive, ele já é interligado automaticamente no Spotify. Eu não sei se nas próximas atualizações ele também vai ficar interligado com o YouTube Music. Mas quem usa o Spotify, que é muito mais antigo e muito mais utilizado do que o YouTube Music, vai ser uma mão na roda. Vem comigo que eu vou te mostrar agora que aplicativo milagroso é esse. Beleza, pessoal. Já tô aqui com o meu celular em mãos. E o aplicativo que nós vamos utilizar é esse daqui, Shazam. Não é o Shazam do filme, hein? Não se engane. Como eu sei que o YouTube tem um problema seríssimo com direitos autorais em algumas músicas, eu vou colocar pra tocar aqui uma música no copyright só pra vocês verem como que ele faz pra localizar. Vou dar play aqui na música agora. Tá, vamos lá. Vou apertar agora no símbolo do Shazam, que é esse S aqui. Tá ouvindo? Ó, viu como que foi rápido? Ele já localizou. Vou pausar a música aqui pra gente poder continuar o vídeo. Tá vendo aqui embaixo que ele já apareceu Spotify, abrir ou adicionar? Como eu já linkei a minha conta do Shazam com o Spotify, eu apenas clico aqui, ó, adicionar. Se eu não tivesse linkado ainda, eu ia clicar em abrir, daí ele ia pedir a senha, usuário, e aí ele ia se conectar com o meu Spotify. Não vou precisar fazer, então vamos direto aqui, adicionar. Aqui eu escolho uma das minhas playlists. Basta eu clicar nela e pronto, já tá adicionado no meu Spotify. E como eu já tô vinculado ao Spotify, agora eu posso clicar em abrir. Ele não vai pedir senha nem nada. Já abre, inclusive, na música que eu acabei de adicionar na playlist. Mas calma, que não terminou por aí. Bassani, pra onde é que vão essas músicas que o Shazam encontra pra mim? Tá vendo aqui em cima uma pastinha escrito Biblioteca? Basta você clicar ali, ele vai te mostrar todas as músicas que você salvou. Ou melhor, todas as músicas que você buscou saber através do Shazam. Ele salva aqui na biblioteca dele. Então você pode recuperar uma música. Essa daqui eu já adicionei no Spotify, por isso que ele não aparece aqui, ó, adicionar. Mas se eu pegar uma música qualquer aqui que eu ainda não adicionei. Vamos pegar uma bem antiga aqui. Aqui, ó, tá vendo? Ele aparece adicionar. Você faz o processo e tá feito. E uma coisa muito legal que o Shazam oferece. Tá vendo aqui em cima, onde aparece o ícone musical? Se eu clicar aqui, ele me mostra a letra da música. Eu posso compartilhar essa música, clicando ali pra compartilhar. Ou eu posso clicar aqui nos três pontinhos e ver quais opções mais ele me dá pra música que eu selecionei. Esse daqui definitivamente é o melhor aplicativo pra você localizar a música quando você não sabe o nome. Viu que bacana? Como que é fácil saber o nome da música e o nome do artista que tá tocando naquele momento e não tem ninguém pra falar pra você? Eu espero que eu tenha te ajudado. Se eu te ajudei, não esquece de curtir e comentar aqui nesse vídeo. Todas as plataformas levam muito em consideração vídeos comentados e vídeos que têm curtidas. Ela ajuda, ela impulsiona. Sabe como é que funciona, né? Se o vídeo tá ajudando as pessoas, ela coloca pra ajudar mais gente. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê num próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau!